Olá meus webas espectadores começando mais um vídeo aqui do canal webgrana e nesse vídeo é vou mostrar uma novidade que a gente descobriu aqui para vocês tá eu tava lá no grupo lá do top bus nosso grupo inclusive vou deixar o link aí na descrição caso você queira entrar no grupo no grupo lá a gente discute coisas sobre top bus e coisas sobre como ganhar dinheiro na internet também tá então tava vendo aqui tem um membro lá que eu até esqueci o nome dele deixa eu ver se eu consigo acessar aqui eu não sei se vou conseguir acessar aqui achar conversa porque o pessoal lá conversa para caramba ele deu uma alternativa muito boa tava olhando tá eu não fiz o cadastro ainda mas é talvez eu faço aqui um vídeo mostrando eu se cadastrando e se cadastrando como parceiro também como criador na verdade né é aí como criador você pode postar os vídeos lá deixa eu ver se eu acho que o nome do rapaz para dar os créditos para ele é ele que postou lá o nome do site que que é o daily motion tá aqui é o lp tá então lp ela deu essa dica para gente então se você tá usando top bus e não tá dando resultado o daily motion é uma alternativa tá eu não sei dizer como que é os ganhos mas ele disse que ganha bem até né aquele ganhos astronômicos como você ganhava no top bus quem tá acostumado a ganhar bastante no top bus vai ganhar esses ganhos astronômicos lá mas é uma alternativa para quem não tá ganhando nada tá ganhando só centavos aí no top bus tá eu vou deixar o link na descrição tanto do grupo quanto do da postagem do que tem o link do daily motion para vocês acessarem aí e fazer um cadastro lá e começar a postar vídeos para ver qual é do do daily motion para ver se paga se paga mesmo como que é a plataforma pelo que eu sei a plataforma antiga já porque eu já vi vídeos antigos falando do do daily motion tá mas eu descobri só agora aqui entrando no grupo descobrindo um monte de coisa aqui nesse grupo aqui é então uma ótima pedida aí para quem já está desanimado com top bus e não sabe de outra alternativa aí é para ganhar dinheiro online tá então daily motion vai ficar aí como o nosso a nossa dica de hoje tá dele motion então no lugar de top bus tá então é isso aí vou deixar o link na descrição com mais informações mais detalhes para vocês que eu consegui a partir de agora vou fazer uma postagem aí vou deixar o link dessa postagem nessa postagem se vocês quiserem ver mais informações que eu vou colocando lá vou atualizando a postagem também é se vocês quiserem até dar um vídeo favorito na postagem aí para quando eu tiver mais informações e fizer mais vídeos vocês já vão poder acessar essas informações aí quando vou colocar o básico que eu sei não sei muita coisa da plataforma ainda que como eu falei para vocês eu só fiz o cadastro como telespectador como usuário não fiz um cadastro como parceiro ainda para começar a gerar receita com os vídeos mas quando você faz o cadastro é como telespectador eles já sugere para você lá é fazer o cadastro como criador e a partir disso você pode começar a postar os seus vídeos aí no daily motion tá então é esperamos até um feedback aí de quem já tem é um perfil no daily motion e se você fizer e achar legal você pode vir aqui no vídeo aqui e comentar e deixar o seu feedback aqui para que outras pessoas possam é usufruir da plataforma aí tá então quanto mais informação a gente puder divulgar é melhor para todo mundo a gente ajuda a comunidade aí é e todo mundo fica feliz ganhando seu dinheiro então por enquanto é isso tá é só vim mesmo trazer a novidade para vocês se você gostou deixa você gostei se estiver aqui pela primeira vez se inscreva no canal porque estamos sempre postando coisas aqui é coisa de dinheiro online estamos falando sempre sobre o top bus produção de vídeos de vez em quando a gente fala sobre o youtube também as novidades do youtube aí ganhar dinheiro no youtube dica ter mais inscritos é mais views etc vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo falou e beijo do nego antes que eu me esqueça